Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo de hoje, parte 2 do motorzão de 160 4mm do Bololo, famoso 4mm, piratão, curso não identificado, o motor está fechado, agora vai jogar para o quadro E neste vídeo a gente vai dar aquela primeira partida e o primeiro rolê na rua, vamos ver se vai dar pão, bora para o vídeo Então os caras estão tudo ali já, tudo reunido, tudo cansado, já é sábado, agora 9h22 da noite E está aqui rapaziada, já o motor indo para o quadro, quadro da magrela Será que vai caber no quadro rapaziada? Olha lá o tamanho da garganta Está aqui o Félix com a sua lata na mão, patrocínio da Arebizzer, Arebizzer, como que é o nome aqui? Arebizzer, a melhor cerveja do momento, você está doido Olha aqui o motoramento, vamos ligar o freche para vocês verem lá dentro, da garganta profunda, olha aí Nem parece né, mas realmente é um 4-1-2, o negoado está fazendo aqueles adaptamentos ali para abrir o quadro Porque quando aperta né, o quadro do tiro Para quem viu, para quem acompanhou, para quem assistiu o vídeo, a gente está colocando tudo porca de titânio Foi a coisa mais linda do mundo, a moto está levinha, levinha Ei pai amado, vamos ver se esse motor vai correr, se esse motor vai ficar bom para poder ir para o bololô É um motor diferenciado, é um motor de 160 rapaziada Certo? Agora a gente tem todas as categorias né 190, 70, OHC e 4 milímetros de motor de 160 Você está doido rapaziada Por que você comprou porca de titânio? Porca de titânio por onde? Tem, tem, tem Tem porca de titânio, já pode pôr tudo com porca de titânio ali embaixo É forte, pode pôr tudo com porca de titânio ali embaixo É forte, pode pôr tudo com porca de titânio, espana o parafuso, mas não espana a porca O motor vai ser tudo com porca de titânio rapaziada Pega ai, as porcas de titânio do motor, elas não são coloridas Essas daqui ó, leve né mano Ó, essa é as 10, pera ai, calma E a 12 é o que, esse saquinho aqui ó Esse é o saquinho que, eita calma, calma Aô, pega ai ó, pega ai, pega ai, pega ai, deixa eu contar aqui Tá quase pronto galera, tá quase pronto Olha como ficou bonito o trem Olha como ficou bonito rapaziada Olha isso ó Olha aqui, esse cara tá colocando ali o pião E aí Diogão, que é coroa? Que tamanho que é coroa ai, Negô? Não tinha lá Coroa que da mãe, Negô? 20 Vinte? Vinte e dois Vinte e dois É, deixa pro gameplay Olha ai rapaziada ó Coroinha patrocinada pelo nosso parceiro ai Batatinha 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 RACING Ó Porca de titânio Crebão do fio Menor do fio E aí o pião que colocou ai, Creb? Que tamanho? É, dezesseis 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 Vinte e cinco? Dezesseis e vinte e cinco Eita miz E aí corre um pouco o aburador pra vocês verem aqui rapaziada Como que vai ficar mais ou menos ó Xerrão Quatrocentos mil por hora Vamos ver aqui E coube, e coube? Olha aqui rapaziada E não coube mesmo bicho? Olha ai E assim que vai ficar o trem rapaziada Xerrão Liga o flecha pra vocês verem aqui ó Olha que coisa linda que vai ficar E o bairro tá dando um talento ali já na Na parte do acelerômetro E é isso aí rapaziada Esperar os caras montarem aqui e a gente já volta Olha ai rapaziada Já colocaram o tanque Já colocou o caburamento E vai já tentar dar aquela primeira partida Esse cara tá tentando ligar na mão aqui Mas o bairro tá com uma compressão aqui no motoramento Que eu vou falar pra vocês hein Vai ser difícil ligar na mão hein rapaziada Já vai no Instagram da GRS mano E agradece por eles terem mandado esse escapamento Que tá ganhando todos os troféus pra nós Cê tá doido Olha a cara desse cara ó Todo mundo tenso Pensativo E ficou bonito né mano Esse motorzão aí de 160 né Eu gosto Motorzão de big block e tudo mais ó Ó quem pegou aquela ali Largou ali faz só pra guardar lá Ah já mete full mesmo que é bom Isso mesmo Mete full mesmo Ó Estamos aqui com 70 milímetros E com 190 Cadê a 190? Não mandaram até hoje deram o golpe de nós E o 4 milímetros se a gente ganhar Porque a gente não sabe A gente vai lá pra tentar buscar esse troféu Tentativas Tentativas Erros e acertos Estamos aqui O que que falta pra ligar? Só pro combustime? É Só pro combustime só? Então é isso aí rapaziada Os caras vai pro combustime aqui Olha aí ó Ó É esse mesmo? Olha lá como assim É o que esse é álcool? Gel? É Álcool de posto Álcool de posto Álcool de posto Aí ó Colocou o banco Como já tá montado Nossa quero ver nós estiver com paralama Fim Agora fica louco Paralama moleque Pô Só põe aí pra não ver um pouquinho mais ou menos Só na mão mesmo Só na mão mesmo Só pra dar um gás Só na mão mesmo vai Você veio mostrar depois? Não já mostrei Já saiu o vídeo já do paralama faz tempo Olha aí ó Cê tá doido rapaziada E aí como vai ficar? É Ferozes Vai ficar ferozes 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 Então vamos esperar aqui Pega o quilo de carbono aí Pega Vamos esperar os caras Vem ver se tem faísca Vem ver se tem faísca Vai Primeiro passo Vem se tá dando faísca né Vamos tirar a vela? Não vai fácil Não Vem, deu faísca aí já era fi Vamo ver, vamo ver, vamo ver Vamo ver, vai Marcha Vai bombadão Opa Eita segura a moto Segura a moto Aí deu, deu, deu Deu faísca Quer dizer que o negócio O pau vai torar hein O pau vai torar Hora de descer a moto Como é uma moto muito pesada Vem que os caras descem ela Vai, mostra pra galera aí Aí ó Assim que desce a moto Tão pesada que ela é ó Aí rapaziada Agora vai descer pra braxa Porque não dá pra descer pra cima né Vai pôr no elevadeiro Vamo lá pra rua Daquele tranco Depois de Cinco meses e meio Nego Bala vai montar de novo Na vermelhinha A famosa Caveirinha 2022 Aí rapaziada Aí rapaziada Tão vamos subindo o elevador Olha como ficou bonito Esse motorzão Vamo ver Cê tá doido Depois é uma pocarenata Olha os parancelos titano Como tá se tacando ali mano Vamo ver Vamo ver Primeiro só pô ligado Depois a gente vai fazer os testes Vê o que vai dar Olha o elevador chegando Olha o elevador chegando Olha o elevador chegando Chegou no andar de baixo Um andar térreo E tamo aqui com a moto mais braba do momento Quer dizer a moto né Porque o motor é novo Então a gente não sabe como que ele vai se comportar Se vai correr se não vai correr Se vai ficar bom se não vai ficar bom Mas a gente batalhou E em 3 dias conseguiu montar essa moto do zero A moto não né O motor do zero rapaziada Em apenas 3 dias com a ajuda do Félix aí ó Ficou aí 3 dias com nós aí Ajudou, fez de tudo É isso aí Então já vai lá no Instagram do homem E também tem aqueles cursinhos marotos Pra quem quer aprender a fazer comando Enquadrar comando Quem quer ficar doido da cabeça é só ir lá É só ir lá E os caras tá aprendendo mesmo? Tá, tá aprendendo É só se dedicar aprende né Dedicar aprende Então é isso aí rapaziada Mais uma vez vai no Instagram E vai na descrição do vídeo aí Que vai estar o contato Pra vocês fazer aquele curso top E se o cara chegar e falar Se eu assisti o vídeo da Autogiro Vai ter um descontinho? Vai ter um desconto Tá demorando então Aí o desconto quem vai dar o Félix aí O do desconto é o Autogiro paga 0,1% de desconto É nóis rapaziada Desconto é a conta do Rio Hein? Não, eu te ganhei O desconto era a conta do Rio Hein? Eu te ganhei uma porcentagem em cima Cada um que for lá falar que foi pra Autogiro Eu te ganhei 10% Caramba Rapaz do céu É bom hein Tudo apertado Tudo conferido Roda apertado As caminhentas apertado Todos os parafusos e hipócrita Que a gente trocou no ultimo vídeo Também estão apertados Os caras estão fazendo aquela conferência Pra dar aquela primeira volta na rua né mano Então não pode ramelar nessas coisas né rapaziada Olha lá rapaziada Partiu o Tranks Partiu o Tranks Olha lá ó Nossa cara O bicho é doido mesmo rapaziada Vixi acho que vai ser difícil de pegar hein bicho Rapaziada o bagulho ligou mano Olha lá Ligou o trem bicho Olha lá o nego bala vindo ó Tá silenciosinho o motor hein Primeira partidinha Ô Ô Ô Ô crabão Faz barulho lá É que a vizinha já vai embaçar mano Rapaziada fazer barulho lá no pau dos vizinhos Já é hora que é 10 horas da noite Sábado né mano Então Pra gente não ter problema com a vizinhança Vamos pra longe né mano Olha aí rapaziada Um quatrinho Parece um quatrinho esse trem aí Cê tá doido? Tá parecendo quatrinho esse trem não bicho Vamos correr da loja Rapaziada a nego bala vai dar um rolê Pra ver as partes pra encatar tudo aqui Vê como que tá a transmissão Vê como que tá a regulagem carburadora E é isso aí É isso aí rapaziada Vai dar um teste na moto agora rapaziada Pego bala só tá na maciota Andando de boinha rapaziada Tira aquele rolêzinho de boa Só pra maciar o motor Temıtado Tem 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 Rapaziada, infelizmente deu um probleminha no comando aqui da moto A gente não sabe o que aconteceu Onde a gente estava andando Começou a aumentar o barulho aqui A gente fez algumas adaptações Provavelmente aconteceu de virar aqui uma solda que a gente fez Então é isso aí rapaziada Aqui a gente está batalhando Acertos, erros e é isso aí Não é só assim montar o motor Eu acho que ele já vai correr e vai ganhar tudo Então vamos abrir aqui e ver o que aconteceu Mas como o vídeo era da primeira partida, primeiro rolê Então foi cumprido a primeira partida, primeiro rolê E agora para saber o que aconteceu nesse motor aqui A gente vai fazer uma parte 3 Só que a gente vai arrumar Vai ver qual foi o problema Vai arrancar o motor do quadro agora Então no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês O que aconteceu nesse motor aqui rapaziada Provavelmente ele vai ter quebrado o válvulo Mas a gente vai já arrumar E vamos deixar essa moto pronta Para correr no bolo do 4mm E arrumar o problema que tinha Para não acontecer mais isso Então rapaziada é isso A gente vai ficando por aqui Deixa o like, comenta o que vocês acham que aconteceu no motor E a gente vai ficando para o próximo vídeo E tchau E aí E aí E aí E aí